Música Convidamos o professor doutor Júlio César Adreneto para dar início aos trabalhos. Nós vamos dar início à mesa, a primeira mesa, cujo título é a Contribuição da Universidade Pública para Superação dos Desafios da Qualidade da Educação Básica no Brasil. Esta mesa vai ser composta pelo professor Eudeu de Castro, que eu chamo a mesa. Então, eu vou começar. O professor Eudeu, eu pediria para ele ser o primeiro a falar, mas antes dele falar, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o professor Eudeu, ele é doutor em Física pelo UFRJ, professor de Instituto de Física do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências dessa Universidade. Ele trabalha nas áreas de Física Teórica, Sistemas Não Lineares, História da Ciência e, em particular, História da Ciência no Brasil e Comunicação Pública da Ciência. Ele foi chefe do Departamento de Física Teórica da UFRJ em 87, editor científico da Ciência Hoje, de 88 a 96, e membro de comitês editoriais de diversas revistas científicas e de divulgação. Estou pulando várias coisas aqui, mas vou pensar que ele foi diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia, do MCTE, de 2004 a 2013. É membro do Conselho da SBPC, 2011 e 2015, e do Conselho Superior da CAPES. E recebeu, em 2014, com decoração, Menção Rosa Rio Negro, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, IMPA, e o Prêmio Nacional, o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Acho que chega de falar sobre você, tá? Então eu passo a palavra para você, Edu. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos vocês, muito obrigado aqui pelo convite, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Agradecer a Elisabeth aí pelo convite, por estar aqui e participar desse debate tão importante. O desafio já começa com o Penses, né? A gente, o objetivo aqui é pensar, né? O que é uma coisa que, que é um papel fundamental da universidade, e isso é um deles, né? Que a gente vai fazer aqui. É pensar a educação básica e como a universidade pode contribuir para melhorar ou superar muitos dos grandes desafios que nós temos aqui. Eu também estou agora, eu tenho muita satisfação de ser também professor do mestrado profissional lá do Estúdio de Física, né? Que nós criamos alguns anos atrás, antes de ter o mestrado profissional organizado aí pela SBF, e agora estamos integrados. Então eu tenho alunos lá no mestrado também, estou orientando professores e dando aula na licenciatura noturna da universidade, que também é uma ação importante da universidade, né? Pensar no mestrado e pensar na formação dos novos professores. E estou na vice-presidência da SBPC. E eu quero dizer isso até para poder dizer para vocês que a SBPC está empenhada, já sempre teve empenhada na questão da educação básica no Brasil, mas particularmente a gente está insistindo que esse é um ponto fundamental para as entidades científicas se envolverem mais. Então nós estamos inclusive com um grupo de trabalho que eu já convido vocês, em função da discussão que o MEC propôs de uma base nacional comum, que está prevista para o Plano Nacional de Educação para ser definido até o ano que vem. Nós já criamos um grupo de trabalho com várias entidades científicas, né? Nós já fizemos reuniões com, há dias atrás em São Paulo tivemos uma reunião com em torno de 40 entidades científicas associadas à SBPC, e nós temos um grupo de trabalho que, a partir do lançamento do documento que vocês possivelmente já conhecem, que saiu recentemente do MEC, uma proposta de uma comissão do MEC para discutir a base nacional comum, quer dizer, curricular, digamos assim, da educação básica, nós estamos estimulando que todos discutam e a nossa ideia é produzir um documento até o final do ano para ser levado, encaminhado ao MEC, principalmente das entidades científicas, que é onde a SBPC atua mais, para a gente levar subsídios, sugestões, comentários, críticas a esse documento do MEC. E a gente não quer se limitar apenas a discutir a questão da base nacional comum, que é o foco central, mas também a gente quer discutir o contexto geral da educação básica, pelo menos alguns pontos, para a gente não ficar unicamente discutindo a questão curricular, que é fundamental, mas que não é tudo. Então, a gente quer também fazer uma discussão. Então, eu já convido vocês, em nome da SBPC, para participar dessas discussões, desse grupo de trabalho que nós já criamos e que, ao longo desse semestre, vai contribuir para isso. Então, aqui eu coloquei isso mais para também colocar essa perspectiva de que uma ação que a universidade brasileira pode ter, eu relacionei mais ou menos algumas ações principais que a universidade, no meu ponto de vista, tem em relação à educação básica. A primeira delas, que nós já estamos enfatizando aqui fortemente, é a questão da formação. Para ter uma educação básica de qualidade, você precisa de ter professores com formação qualificada. E aí vem a questão da licenciatura, que as universidades, muitas vezes, as universidades públicas, deixaram relegada e continuam, em parte. Eu dou aula na licenciatura noturna, na UFRJ, e quem conhece a Ilha do Fundão sabe o que é sair às 10 horas da noite da Ilha do Fundão, com transporte precário, com condições de segurança precárias. E a universidade, frequentemente, não dá tanta importância a isso quanto dá para as outras áreas dentro da universidade. Então, isso é uma falha da universidade. Então, eu acho que a valorização da licenciatura, a formação dos professores, essa formação inicial dos professores, é um papel central da universidade. Um outro, evidentemente, esse que nós estamos focalizando mais aqui, que é a questão da formação dos professores, que já estão em serviço, a formação qualificada de mestrados profissionais, que é o caso aqui, que nós estamos focalizando mais, e pós-graduações também, usuais, que também ajudam a formar professores nos diversos níveis. E também na educação básica. Então, eu acho que esse papel da universidade é central. A gente evoluiu, na minha vida profissional aí na SBF, a gente teve muitos anos que a universidade, a gente fez muito curso de reciclagem, que eram cursos que, às vezes, ajudavam muito pouco. Eram bem intencionados, traziam os professores para dentro da universidade, mas o protagonismo deles não existia. Era de novo a universidade dizendo para você, olha, nós demos um curso ruim para vocês, vamos te dar aqui um curso para complementar aquilo que você não sabe. O resultado, em geral, era ruim. Não funcionava direito. Inclusive, porque as pessoas estavam em outro contexto, com outra realidade, e a universidade tentava fazer um remendo daquilo que não formou adequadamente. Então, eu acho que a universidade tem de fazer as duas funções. Tem de ajudar a fazer a formação qualificada e, ao mesmo tempo, eu estou falando mais da universidade pública, e, ao mesmo tempo, fazer esse aprimoramento da qualidade. Essa é uma ação fundamental. Uma segunda ação importante da universidade é o que ela faz, fazer pesquisa de qualidade. E isso cria um ambiente para a formação dos licencianos. Então, é fundamental a gente envolver os professores, tanto aqueles que estão na graduação, os que estão se formando para professores, num ambiente de pesquisa e interdisciplinaridade. Porque, depois, a gente faz muito discurso para os professores da educação básica que eles têm de ser interdisciplinares. Ora, os nossos cursos, frequentemente, são uma coleção de gavetas absolutamente estanques. E, depois, o professor, com uma formação de três, quatro anos na universidade, tem que voltar para uma sala de aula para uma molecada de 15 anos de idade, que tem um celular no bolso ou um iPhone que está conectado com o mundo, e agora tem uma ação interdisciplinar esperada dele, quando a prática foi toda uma prática disciplinar. Então, esse é um problema. A universidade tem de se renovar para que possa fazer uma forma... E um dos pontos fundamentais, eu acho, é integrar mais os licenciandos e os professores que estão nos cursos de graduação em atividade de pesquisas e essa prática também interdisciplinar. Esse ambiente de pesquisa é fundamental para uma educação científica. Nós já temos a percepção dos estudos de pesquisa em educação e ciências, que não adianta, que para ciências uma coisa fundamental é as pessoas fazerem, as pessoas praticarem. É claro que nos níveis diferenciados, na educação básica, no ensino fundamental, é fundamental que as crianças comecem a mexer coisas. Nós temos um ensino em que o fazer não é valorizado. É muito mais valorizado o escutar, o prestar atenção, o obedecer do que o fazer. E a gente sabe que na ciência, uma coisa fundamental na ciência é a curiosidade e o fazer, a relação com o mundo e com os outros. Então, essa é uma atitude que eu acho que a universidade poderia contribuir muito mais para a educação básica, se ela cria uma atitude nos seus alunos e na universidade com essa perspectiva. Então, a pesquisa eu acho que é também um elemento fundamental da ação da universidade, que não é, tem uma ação direta, mas uma ação muito mais indireta, de criar uma cultura da investigação científica e que perpasse o que os professores formados pela universidade saiam com essa perspectiva. Um terceiro item é a pesquisa em educação em si. Na universidade brasileira, já temos hoje muitos pesquisadores na área de educação, aqui na Unicamp, na UFRJ, na USP, nas universidades públicas. Já tem entidades, tem atuantes, a gente já tem um conjunto de profissionais pesquisando em educação, em física, por exemplo, tem os pesquisadores em ensino de física dentro da SBF, que tem um encontro próprio, tem pesquisadores na área de ensino de matemática, etc. Agora, é fundamental também que essa pesquisa reflita um pouco mais pela realidade da educação brasileira. Então, muitas vezes, eu tive essa experiência no governo em vários momentos, fiquei 10 anos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em vários momentos a gente precisava de auxílio da universidade para nos criticar, para avaliar nossos projetos. E a gente tinha uma resposta muito lenta, ou às vezes muito rala, ou às vezes até inexistente. Por exemplo, a gente começou, e o Marcelo aí, obviamente envolvido nisso, na OBMEP, em algum momento lá a gente tentou fazer uma avaliação da Olimpíada Brasileira de Matemática na escola pública, que atinge hoje 19 milhões de estudantes, quer dizer, uma ação de impacto da escola, para saber se está funcionando, se não está funcionando, o que está trazendo de bom, se o recurso investido está adequado. E nós tivemos muita dificuldade de ter retorno da comunidade, ou de muitos pesquisadores na área de educação, para avaliar isso. E a gente, inclusive, fez na época uma avaliação através do CGE, lá que é um órgão do Ministério para isso, mas o que a gente esperava era ter uma avaliação muito mais cuidadosa da universidade, que é mais independente, mais crítica, do que você contratar uma consultoria para fazer uma análise. Então, eu acho que a pesquisa em educação no Brasil tem de estar mais antenada também com muitos dos problemas que a gente tem aqui. Certamente, eu estou fazendo injustiça com muita gente que está fazendo isso, mas eu só quero dizer que seria importante que houvesse uma clara definição da universidade brasileira, uma indicação, um estímulo, não é obrigação, mas um estímulo para que se pesquisasse com mais profundidade a situação da educação básica brasileira. E essas pesquisas pudessem ser... E aí é o outro problema dos governos, aí é a questão da política pública, é de como essas pesquisas possam se traduzir em modificações reais na escola. Porque muitas vezes também as pesquisas de qualidade são feitas e ficam depositadas nos bancos de tese. São até publicadas, mas isso fica distante do uso disso. Quer dizer, no Brasil nós temos uma tradição que os governantes, mesmo nas áreas de educação, de ciência, tecnologia, etc., em geral, ouvem pouco a contribuição científica importante, que hoje seria fundamental para uma gestão mais eficiente. Um outro ponto que eu acho que a universidade tem contribuído e que pode fazer mais também, e que tem uma ação direta ou indireta na escola, é através da extensão. A extensão são ações junto às escolas, são ações tipo, como faz a Unicamp aqui, de... Museu de Ciência, aqui tem a oficina Desafio da Unicamp, por exemplo, que é uma ideia de ciência móvel, itinerante, que leva para as escolas a outra maneira. Quer dizer, uma maneira de a gente ajudar a escola, é mostrar para a escola que o ensino de ciências, em particular, pode ser diferente do que simplesmente o ensino livresco. E os museus de ciência, os espaços científicos e culturais, são um motivador importante para os professores e para os estudantes. Então, eu acho que essa também é uma linha que algumas universidades públicas brasileiras já fazem, mas eu acho que a gente podia avançar mais. Essa cooperação com feiras de ciência, que são instrumentos complementares ao ensino usual na escola, Olimpíadas, feiras de ciência, etc., que as universidades públicas já estão envolvidas. Se vocês forem ver, por exemplo, a cada ano a gente fazia de tal lá, a CNPq, CAPES, para a Olimpíada de Ciência, como a de Matemática, de Física, aqui a Unicamp, por exemplo, criou a Olimpíada de História do Brasil, a Cris Meneghelo, um trabalho muito bonito. Iniciativas, assim, criativas, estimuladoras, que fazem com que a escola também ajude a se renovar. E as feiras de ciência também, que foram, a USP, por exemplo, a maior feira de ciência brasileira hoje, e de boa qualidade, é organizada pela USP, a FEBRAS, Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Quer dizer, é uma maneira da universidade ajudar a melhorar o ensino médio, levando para os estudantes uma perspectiva de inovação, de criatividade, e não a pena de responder as questões da prova XYZ, que tem o seu papel. Mas eu acho que a universidade pode ajudar, tem ajudado. A gente cresceu nos últimos anos, não vai dar tempo de eu mostrar esses dados aí, acho que não vem ao caso, mas a gente fez agora uma enquete nacional, que os resultados foram divulgados agora na NSVPC, a terceira enquete nacional, sobre a ciência e tecnologia entre os brasileiros, o que os brasileiros pensam da ciência e tecnologia, e tem resultados interessantes. Por exemplo, o crescimento substantivo da visitação a espaços de ciência. Por quê? Foram criados mais espaços de ciência. Nós lançamos um guia agora na NSVPC, com aproximadamente 300 espaços de ciência do Brasil. Observatório, planetário, jardim botânico, museu de ciência, centros de ciência, etc. Que é muito pouco ainda, mas que já é um mal distribuído, principalmente, mais concentrado no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo, mas que quase todos esses espaços têm por trás universidades públicas, que é um trabalho que às vezes não aparece, como um trabalho que é importante também para a educação básica. Então, eu acho que essa atividade de extensão, ela tem que ter um papel muito importante, porque a universidade tem que pensar também para frente. Quer dizer, como é que nós podemos fazer uma educação que as crianças que estão na escola hoje tenham um aparelhinho dentro do bolso que está conectado com o mundo, que tem mais informação do que na minha geração de escola, a gente podia pensar em todas as bibliotecas do mundo quase estão contidas dentro do teu bolso. Então, não é um problema de informação. Então, como é que a gente pode utilizar esses aparatos, inclusive para fazer investigação científica, na escola? Por exemplo, estamos fazendo aí o Ano Internacional da Luz. Eu estou coordenando lá um Facebook disso aí para a SVPC. Então, a cada semana a gente está colocando atividades que podem ser feitas e estão sendo feitas no mundo inteiro. A Europa, por exemplo, tem um grande projeto com os alunos das escolas básicas de fazer o monitoramento da poluição luminosa e da poluição da atmosfera relacionada com a mudança climática. Por quê? Você com o aplicativozinho no seu iPhone, por exemplo, no smartphone, você consegue fazer medidas muito interessantes e que são significativas quando você tem uma rede mundial. Isso é importante. e se você envolve os grupos da escola para fazer isso, você dá uma outra dimensão do que é ciência e também até uma consciência cidadão. O que está significando o impacto que a tecnologia está gerando hoje no mundo? Eu acho que iniciativas desse tipo a nossa universidade tem que fazer mais para renovar o ensino. Porque a qualidade da educação básica não é... A gente não pode pensar a qualidade da educação básica como era quando eu estava há 40 anos atrás fazendo curso de física. Porque o mundo mudou. Os aparatos na escola mudaram. Os jovens e as crianças estão diante de uma sociedade diferente, diferenciada. Então, é papel da universidade estar refletindo sobre isso e sugerindo à escola, experimentando junto com a escola, iniciativas que possam renovar o ensino. Eu acho que a gente está preso muito na coisa clássica ainda da universidade, que a universidade se repete, porque quando eu vou dar... Eu estou falando isso tudo para vocês aqui de coisas avançadas, mas quando eu for dar aula à noite na licenciatura no Fudão, quando começar agora, porque a gente está com um problema da greve lá, que começa ou não começa, mas quando eu recomeçar a aula, a sala de aula que eu tenho é um quadro negro, giz. E os professores da licenciatura noturna, que dois terços trabalharam o dia inteiro, 40 horas, eu trabalho 40 horas por semana, gastam duas horas e duas horas e meia no trânsito por dia e eu vou estar com esses alunos de 8 às 10 da noite e ele tem que sair às 10 correndo, porque senão eu não pego anos para campo grande, numa sala de aula que eu tenho um quadro negro e tenho giz. Então, o discurso da modificação e da qualidade do ensino está em confronto com a realidade que às vezes a universidade oferece. Então, nós temos de pensar, a universidade tem que ter uma ação interna de repensar também o seu ensino para que depois, ou conjuntamente, a gente atue na modificação da educação básica. Porque é muito fácil também você criar receitas para os outros, enquanto você repete mais ou menos o mesmo esquema que já está defasado. Um último ponto que eu acho que as universidades têm um papel significativo é na ação política, que a universidade pensa. E se você pensa e se você quer transformar o mundo, como foi dito aqui anteriormente, que eu acho que é um sonho e uma expectativa importante, você tende a atuar politicamente. Então, a universidade pode ajudar, porque a universidade pública tem força política, embora varie na época, agora a gente está meio embaixo, etc, etc, mas a gente tem força na sociedade, num certo sentido. Então, nós temos poder para poder ajudar a valorização da educação básica. Então, a universidade tem esse papel de estar junto. Por exemplo, isso a gente discutiu a base nacional comum agora. Quer dizer, a gente discutir as legislações, o plano nacional de educação, as metas para a educação básica, é fundamental que a gente esteja lá. Não só nós. Obviamente, é fundamental que os gestores, os professores da educação básica também estejam envolvidos. Porque não é só o professor da universidade também que vai dizer como é que tem que funcionar a educação básica. Mas eu acho que a universidade tem um papel central nisso aí. Então, essa ação política, tanto interna, para valorizar a licenciatura, valorizar os nossos mestrados profissionais internamente, estimular que isso seja valorizado internamente na universidade, e a ação política para fora. No momento, por exemplo, que a CAPES está cortando um bando de recursos, nós temos de estar juntos, que está cortando da paga de ação, a universidade está reclamando muito que está cortando a paga de ação, e tem que reclamar. Nós mandamos não sei quantos manifestos, essa semana vamos estar lá em Brasília de novo, SVPC, fazendo força para não fazer aquele corte absurdo, 70% do custeio da paga de ação, e que vai afetar os mestrados profissionais, e já está afetando, para os próximos anos aí, que é uma iniciativa importante, criada nos últimos anos. Mas existe inclusive uma ideia, aí no ar, de que a CAPES, que fez uma iniciativa importante anos atrás, de criar a CAPES da educação básica, que não é lugar da educação básica na CAPES. Eu discordo. Eu acho que a CAPES fez um papel fundamental na paga da ação brasileira, no ensino superior brasileiro, responsável por um crescimento muito substantivo, que obviamente pode ser melhorado, etc, etc, mas muito significativo, e pode ajudar muito a educação básica. Então, a criação da CAPES da educação básica foi uma iniciativa importante. As bolsas PIBID, que muitos de vocês conhecem, que também deu uma valorização para o aluno de licenciatura, que ficava de segunda categoria, em relação ao aluno de bacharelado, que tinha a sua bolsa de iniciação científica. Então, eu acho que essas iniciativas que vieram da CAPES da educação básica foram importantes. E tem outras. Eu acho que isso tem que ser prosseguir, e não diminuir, como está acontecendo. Existe, inclusive, a concepção que eu estou mencionando aqui, é que acha que a CAPES da educação básica não faz muito sentido. Volta lá para o MEC, para a Secretaria de Educação Básica, etc, etc, que eu sei o que significa, porque eu, durante 10 anos, fui lá no MEC bater todo dia para discutir iniciativas conjuntas, e não é fácil. Eu acho que, por exemplo, agora, dia 21 de outubro, vai ter a reunião do Conselho Superior da CAPES, da qual eu faço parte. E já reclamei, porque está atrasado, que a CAPES está com problemas sérios esse ano, e o Conselho Superior faz uma reunião, já no final do ano, só para discutir o próximo. Devia ter discutido anteriormente, para poder, inclusive, colaborar com a direção da CAPES. Mas, uma vez que foi, que vai ter essa reunião, uma das coisas que eu, praticamente, vou levantar, dependendo do contexto e das possibilidades, é que eu acho que a CAPES tem de continuar a atuar, ajudar a atuar na educação básica. Porque ela puxa um setor importante da paga da ação brasileira, que tem que ter um papel da Universidade Pública Brasileira de atuar também na educação básica. E uma das maneiras é, na paga da ação. Outra maneira é fazer com que os professores das outras áreas, que não só do mestrado profissional, mas se os grupos de pesquisa, por exemplo, os INCTs, é uma coisa que o CNPq já fez, é estimular que façam atividades de educação e de divulgação científica. A CAPES no Rio de Janeiro tem uma exigência que os pesquisadores, por exemplo, façam atividades nas escolas. Pode ser melhor organizado, ser mais efetivo isso aí, mas é uma iniciativa importante. Quer dizer, para a gente resolver o grande desafio da educação básica brasileira, não tem saída se a Universidade Pública não estiver envolvida pesadamente. Ela tem de estar envolvida. Porque ela sozinha não resolve. E nem tem por que resolver sozinha. Mas ela é um ator fundamental. Eu acho que devia ser mais atuante. Eu acho que as universidades públicas brasileiras nos últimos anos avançaram. O fato de ter tido expansão para o interior do Brasil, criaram-se novos campi, criaram-se novas universidades, criaram-se institutos federais. Quer dizer, o país agora tem uma rede grande de instituições de ensino superior no território nacional. Com, obviamente, qualidades diferenciadas. Agora, essa rede tem que ser usada de maneira mais eficaz, mais eficiente. E eu acho que as grandes universidades, como a UFRJ, a Unicamp, a USP, têm uma responsabilidade maior nesse sentido, proporcionar a sua capacidade de fazer coisas, de poder ajudar mais a educação básica. Então, eu acho que esse é um desafio. Essas linhas que a universidade pode atuar, eu acho que elas são muito significativas para a educação básica. E essa ação política, tanto interna como externa, faz parte desse quadro. Eu acho que os reitores das universidades brasileiras deviam ser mais incisivos em uma série de coisas. Eles são representativos de setores muito importantes da sociedade brasileira. Eu acho que os reitores têm que ser mais propositivos e mais críticos, às vezes, porque, às vezes, o pessoal fica dependendo das benesses ou do governo de plantão, e são meio, cada um querendo defender o seu e fica com medo dos seus orçamentos, etc., que são receios naturais. Mas eu acho que, se em conjunto, as universidades públicas brasileiras podiam ter um papel maior político de ação junto ao MEC, junto a outros setores do governo, para que a educação básica tenha uma valorização maior em vários aspectos. É claro que aqui eu não comentei que uma questão fundamental da educação básica são as condições de trabalho e salário dos professores, que está por baixo de tudo isso. Mas até na ação política da universidade dizer que é vergonhoso que um professor da educação básica ganhe o que ganha, enquanto outros setores da sociedade brasileira existem uma disparidade salarial muito grande. Inclusive, porque na maior parte dos países desenvolvidos, o professor universitário ganha igual ao professor da educação fundamental, o que não é o caso aqui. Eu acho que nós devemos estar conscientes disso ao fazer uma luta nessa direção. Não sei se meu tempo já se esgotou. Ok. Então, eu ia mostrar um punhado de dados aqui, que eu sempre preparo um punhado de gráficos aqui, mas felizmente eu preferi fazer um discurso talvez um pouco mais político, porque eu como estou engajado agora mais diretamente na SVPC. E também acho que nós estamos vivendo um momento crítico, que é importante a gente pensar o futuro, mas a gente tem que agir agora, porque tem cortes agora acontecendo na pós-graduação e na educação básica, que podem comprometer muito do que a gente vai discutir aqui para o futuro. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa ação política. A gente tem que pensar, refletir, gerar ideias novas, mas também não deixar de atuar nos momentos cruciais, como é o que a gente está vivendo. Vocês vejam que uma briga que a gente fez agora na reunião da SVPC, que foi aqui em São Carlos, continuamos fazendo, foi o corte de recursos da CAPES para, por exemplo, o edital para Olimpíadas, por exemplo, o edital para a Feira de Ciências, por exemplo, o edital, a chamada pública agora para publicações científicas. Vejam que nós temos um edital de 6 milhões por ano do CNPQ e da CAPES para apoiar as revistas, os periódicos brasileiros, que são importantes, cresceram nos últimos anos, estão tendo impacto. Tem revistas de matemática, de química, de química, podemos ter mais, claro, podemos melhorar, claro, mas avançamos em alguns pontos. Agora, de repente, o edital vai para a metade, de um ano para outro. O que significa do impacto isso nas revistas para o ensino, por exemplo? A Revista Brasileira de Ensino de Física, da SBF, a Química Nova, a Química Nova na Escola, a Revista Sociedade Brasileira de Matemática, algumas dependem desse edital, outras não, mas, aliás, eu sempre defendi no Ministério, nunca consegui convencer, mas eu acho que devia ter, era uma chamada específica para os periódicos, para ensino de ciências, que precisam disso. Periódico significa, hoje, coisa eletrônica, muito mais do que papel, mas ideias, reflexões, e eu acho que nós estamos vivendo nesse momento crucial, com dificuldades, e eu acho que essa ação política da universidade é também importante para ajudar a que as políticas públicas sejam efetivadas de maneira correta. Então, eu vou terminar agradecendo novamente a vocês e me colocando à disposição aqui e dizendo que a SBPC está absolutamente interessada e entrar, entrar não, porque já está nele, nessa discussão, mas participar cada vez mais ativamente da discussão da educação básica no Brasil e de sua qualidade. Muito obrigado. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto